O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Na fazenda do seu Clemente, havia uma galinha carijó, que tinha sete pintainhos. E o seu Clemente cuidava de toda a fazenda, com muito amor, com muito carinho. Mas uns inimigos, querendo tomar posse da sua terra, atearam fogo em redor, para destruir a fazenda. E destruir tudo o que o seu Clemente tinha. Esta galinha carijó, ela ficou apavorada quando ela viu o fogo se aproximando dos seus pintainhos. Ela via também o trabalho do seu Clemente, que jogava água em volta, tentando apagar as chamas. Esta galinha, então, começa a chamar os seus pintainhos. Porém, um deles resolve se virar sozinho. E ela fica aflita por causa daquele pintainho, que não ouve o seu chamado, mas aqueles que ouviram o seu chamado. Ela, então, abriu as suas asas e protegeu todos os pintainhos, bem junto de si, e protegeu com as asas. Porém, aquele pintainho, que foi desobediente, acabou sendo consumido pelo fogo. A galinha carijó, continuou protegendo os seus pintainhos, mas o calor era tão forte, tão insuportável, que só o calor, incendiou as suas penas, e as suas penas se queimaram, e ela morreu. Passado o incêndio, todos os pintinhos saíram de baixo das suas asas, e estavam sãos e salvos. A fazenda é o mundo, o dono da fazenda é Deus, que cuida sempre da sua criação. O inimigo é Satanás, que quer destruir a obra de Deus, para tomar posse daquilo que pertence a Deus, porque ele é ladrão, ele é malfeitor, ele veio para matar, roubar e destruir. A galinha, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, para nos proteger. E o pintinho que morreu no incêndio, é o cristão rebelde, ou é o ser humano rebelde, que não ouve a voz do Senhor, e não vem debaixo das suas asas. Em São Mateus, capítulo 23, verso 37, o Senhor Jesus diz o seguinte, Quantas vezes, quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Mas a todos quantos receberam o Senhor Jesus, o Pai lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de mil títulos quiser. Lembre-se, está escrito, O que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do telhado, comunicação a serviço da vida.